Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, é isso mesmo. E hoje a dinâmica vai ser muito saborosa, porque temos bala na área. Não vai ficar muito caro para você poder fazer na sua celda. É uma dinâmica bem simples e vamos falar sobre identidade. Eu já vou explicar como é a dinâmica, mas antes eu só vou arravinheiro, quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like. E já já eu estou voltando, não sai daí meu irmão, roda a vinheta. Vamos falar então hoje, nós vamos fazer uma dinâmica bem fácil, para você dar em nossa celda, no seu grupo de jovens. Vamos falar sobre identidade. E você vai precisar de algumas balas para você fazer essa dinâmica. Olha, a dinâmica é bem legal e bem dificante também. Espero que vocês gostem. Então é o seguinte, você vai comprar uma bala, mas tem que ser balas com papel colorido. E aí, você vai pedir para eles escolherem, né? Vai lá e fala, bom pessoal, hoje a gente vai ter bala. Isso mesmo, pode pegar a bala que você quiser. Escolhe aí o sabor que você quer, mas não deixe eles abrirem de início a bala. E aí, eles vão estar pegando com certeza, eles vão escolher, né? Geralmente, essas de laranja aqui é a que menos sai, né? Laranja e limão. Geralmente, sai mais a de morango, de uva. Essa rosa aqui, ó, framboesa. Geralmente é, posso estar errada, viu? O meu cabelo aqui é descabelado. Posso estar errada, mas deixa eles escolherem a bala que eles querem pegar, o sabor, o papel, enfim. Eles pegaram, não deixe abrir. E aí, em seguida, você vai dizer o seguinte. Bom, pessoal, hoje na CEL, todo mundo vai falar. Hoje, todo mundo vai participar, hein? Eu quero ouvir todo mundo. Hoje, nós vamos falar sobre identidade. E agora, eu quero ver. Vai depender da bala que você tirou. Eu vou passar a listinha aqui, vou falar. E à medida que eu for falando, que eu for revelando o que significa cada cor, vocês vão ter que estar falando a respeito do que eu estou dizendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem tirou a bala, laranja, o papel laranja, tem que falar algo que ele fez ontem. E aí, você vai, à medida que eles for... Deixa eles falarem na ordem, é melhor do que você já revelar os papéis todos de uma vez. Porque senão eles vão ficar pensatinhos, já vão ficar pensando. Nem vai prestar atenção no que o outro está falando. E aí, você vai lá, Maria. Maria tirou que cor? Tirou Maria rosa. Bom, Maria, tá bom. Você tirou a rosa. Eu quero que você fale, então, o que você menos gosta de fazer, Maria. Vamos lá, fala pra gente. Conta pra gente, Maria. E ela vai falar o que ela menos gosta de fazer. Bom, agora tá na hora do Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Você tirou o roxo, Ricardo. Bom, então, Ricardo, nós queremos saber algo que você não consegue viver sem. E aí, você deixa cada um falar, todos participarem. E vai ser bem edificante. Vai ser bem divertido, porque eles vão gostar de ouvir o que os outros estão falando. Mas, ao mesmo tempo, vai ser bem edificante. Porque aí, você vai entrar com a palavra. E aí, o líder, depois que todo mundo falou, o líder diz. Bom, pessoal, então, agora nós vamos ler o que está escrito lá em Gênesis 1, 27. Um versículo muito conhecido. Que muitos conhecem. Mas, vamos acompanhar a leitura aqui comigo. E aí, você lê. Gênesis 1, 27. Vamos lá. Diz assim. Bom, então, Deus criou, né? E assim, Deus criou o homem e a mulher. Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Diz a palavra do Senhor. Então, Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. Mas, muitas das vezes, nós esquecemos quem nós somos. Nós não sabemos qual é a nossa identidade. Nós não sabemos o que nós gostamos. Nós não sabemos, sabe? O que é o certo a gente fazer. O que é errado. O que vai agradar a Deus. O que não vai agradar a Deus. O que gostamos de fazer. O que... A gente, às vezes, não sabe o que a gente fez ontem. Por isso que tem uma pergunta aqui. Às vezes, a gente se esquece. Então, assim. Nós, às vezes, nós nos deixamos influenciar por muitos. Porque não sabemos. Muitos têm perdido a sua identidade. Muitos não sabem qual é a identidade dele. Porque tem perdido. Tem se perdido. Essa identidade. No dia a dia. Então, dá para falar muita coisa. Mas, é isso. A base é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Me ajude a levar esse canal. Somos quase a 45 mil inscritos. Me ajude a levar esse canal através da dinâmica. E das muitas playlists que temos aqui. Amém? Então, Deus abençoe. Um grande beijo. Shalom. Vou chutar mais uma bala. Então, não posso. Gasgar. Shalom. Música 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 Obrigado.